Lâmpadas piscando, objetos se mexendo sozinhos, telefones tocando sem ninguém estar do outro lado da linha. Todos esses eventos aconteceram aos olhos de várias pessoas em um escritório na Alemanha, e foi documentado em vídeo. Hoje vou te contar essa história, que tem um desfecho incrível, aqui na Casa do Terror. Essa é uma das histórias de terror reais mais surpreendentes. Aconteceu no final dos anos 60, na cidade de Rosenheim, no sul da Baviera, na Alemanha. Estranhos acontecimentos começaram a intrigar os funcionários do escritório de Sigmund Adams, um próspero advogado da região. Um certo dia, os funcionários começaram a ouvir estalos e barulhos estranhos nas ligações telefônicas. Imaginaram que poderia ser alguém passando trote, mas com o passar dos dias, os eventos aumentaram. Agora, todos os telefones começaram a tocar ao mesmo tempo, e quando iam atender, o telefone estava mudo, não havia ninguém do outro lado da ligação. Isso continuou por algum tempo, até que o Sr. Adams resolveu entrar em contato com a empresa que havia instalado todo o equipamento de telefonia no escritório. Os técnicos da empresa foram até o local, vistoriaram toda a instalação e não encontraram nada de errado. Como não conseguiam explicar o que estava acontecendo, resolveram trocar todo o equipamento, incluindo a central e a fiação, acreditando que mesmo sem explicação, os eventos não aconteceriam mais. Pois bem, os eventos aumentaram depois disso. Após toda essa manutenção, começaram a chegar contas de telefone com valores altíssimos e com centenas de ligações feitas para um mesmo número, o da hora certa. Hoje temos a facilidade de verificar o celular, ou olhar na internet e consultarmos a hora correta. Mas há anos atrás, existia um número fornecido pelas operadoras de telefonia, que ao ligar te falavam qual era a hora oficial local para que você pudesse acertar seus relógios. Pois bem, as contas continuaram a chegar com as mesmas ligações estranhas, mesmo depois do Sr. Adams ter trocado de operador de telefonia. Porém, ele começou a perceber que o horário das ligações começavam no início do dia e paravam mais ou menos no horário que fechavam o escritório, no final do dia. Ele começou a desconfiar que algum funcionário pudesse estar fazendo isso, embora fossem tantas ligações que, se fosse alguém, ele veria isso acontecer. Haviam registros de cerca de 50 ligações para a hora certa em 15 minutos, o que, para a tecnologia da época e utilizando telefones de disco, seria praticamente impossível. Em outubro de 1967, os eventos começaram a piorar. Agora, além dos telefones, as luzes do escritório começaram a apagar e acender sozinha. Algumas, inclusive, apagavam e não acendiam mais, e quando iam verificar elas estavam desrosqueadas, como se alguém tivesse soltado a lâmpada. O Sr. Adams, já cansado com tudo o que estava acontecendo, conseguiu entrar em contato com o gerente da estatal da concessionária de energia alemã e contou o caso. Vários técnicos da concessionária vieram verificar. Também fizeram medições, verificações e não encontraram nada de errado. Chegaram a trocar toda a fiação elétrica, mas nada adiantou. Um dia, as luzes todas se apagaram. Eles ouviram um forte barulho e uma lâmpada tubular se desprendeu sozinha e caiu no chão do escritório. As máquinas fotocopiadoras começaram a transbordar o líquido do reservatório. As gavetas das escrivanias abriam sozinhas. Eram muitos eventos. Neste momento, já sem saber o que fazer, o Sr. Adams entrou em contato com o renomado parapsicólogo, o professor Hans Bender, que levou cerca de 40 cientistas com ele para a investigação. Eles levaram vários equipamentos para medição. Chegaram a puxar uma fiação elétrica direto de uma central de força fora do prédio para terem certeza que não era realmente alguma falha elétrica da instalação local. E foi durante essa investigação que as imagens mais assustadoras começaram a ser feitas. Eles conseguiram capturar os telefones tocando sozinho, os estalos que ocorriam no escritório, um lustre balançando no corredor, E o mais impressionante de todos, o Sr. Adams sempre relatava que tinha alguns quadros que giravam sozinhos na parede do seu escritório. E durante um dos dias da investigação, eles conseguiram capturar esse fenômeno. Depois de todo o trabalho feito, o parapsicólogo enviou para o Sr. Adams um relatório com os seguintes pontos. Os fenômenos existem, foram observados e detectados, não encontraram alterações magnéticas, eletrostáticas e nem ultrassônicas. Detectaram variações de tensão, mas não vinha da central de energia. Não viram nenhuma evidência de fraude nos eventos, embora pareciam ser controlados por forças inteligentes. Ou seja, até aquele momento, não sabiam o que estava acontecendo. Até que começaram a perceber que os eventos aconteciam apenas quando uma funcionária de 19 anos estava no local, a ponto do lustre balançar quando ela passava por baixo. Ela se chamava Anne-Marie Schneider. Ao conversarem com os funcionários sobre a Sra. Schneider, ele descobriu que ela era mãe solteira e por isso precisava do emprego, mas ela odiava trabalhar ali e ficava contando os minutos para voltar para casa. Após todas essas evidências, começaram a acreditar que ela poderia ser a causa dos eventos de forma inconsciente através de um fenômeno chamado de poltergeist. Poltergeist é uma palavra de origem alemã que quer dizer algo como fantasma barulhento ou fantasma bagunceiro. Esse fenômeno se caracteriza por movimentos de objetos inanimados, luzes que acendem e apagam, sons indetectáveis e outras atividades inexplicáveis. Chegaram à conclusão que ela tinha tanta raiva de trabalhar ali e tanta vontade de ir embora que a mente começou a produzir os fenômenos, inclusive as ligações para saber a hora certa. Para confirmar essa hipótese, deram férias para a funcionária e realmente durante o período em que ela esteve fora, os eventos pararam de ocorrer. Surpreendentemente, quando ela voltou a trabalhar, os fenômenos voltaram a acontecer. Os fenômenos cessaram definitivamente em janeiro de 1968, quando a senhora Schneider deixou o emprego. Anos depois, alguns programas de TV foram entrevistar os envolvidos nessa história. O senhor Adams relembrou os fatos espantosos que ocorreram. O parapsicólogo senhor Bender também relembrou todos os dias intensos de investigação e também conversaram com a senhora Schneider e ela se surpreende até hoje com o caso. Ela afirma que nunca fez nada disso de forma consciente e não concorda com a teoria de que ela era a causadora de tudo. porém, ela aceita o desfecho do caso. Há quem diga que tudo foi um truque que o advogado criou para ganhar visibilidade. Outros julgam a equipe do parapsicólogo, pois dizem que as investigações foram muito superficiais para chegar a essa conclusão. E você, o que acha? A força da mente poderia estar causando esses fenômenos poltergeist? Ou não? Tudo passou de pura armação. Nos conte o que achou nos comentários. Também se inscreva para ser avisado quando um novo vídeo for liberado. E deixe o seu like. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.